Três dicas pra levar pra casa. Nossos ouvintes tenho certeza que adoraram esse papo. Tinha, enfim, tempo, a gente podia ficar muito mais tempo falando sobre esse assunto. Queria que você desse três dicas pra trazer mais harmonia nessas relações dentro de casa, pais e filhos, enfim, como melhorar. Três dicas bacanas. A primeira é olhar para a criança. Olhe pra ela quando você fala com ela. Esvazia a escuta também, né? Se esvazia pra ouvir o que ela tem pra dizer. Porque muitas vezes a gente ouve cheio de coisas já aqui pra responder, pra fazer, pra falar. Olha, escuta, né? E perceba que a sua criança, ela não é um problema. Porque muitas vezes a gente fala, ai, meu filho é desorganizado, meu filho é um problema. Não. Seu filho não é um problema, seu filho não é desorganizado. Ele precisa de ajuda pra se organizar, né? Então, três dicas. Olhar de verdade, né? Observar o que que tá acontecendo com ele. Escutar o que ele tem pra te dizer sem pressa. E terceiro, focar na situação e não na criança. Então, é o quarto que tá desorganizado. Não é você que é desorganizado, entende? Então, isso é muito legal. Ah, eu tenho muito pra falar, porque eu amo isso. É, vamos ter que voltar.